O Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João Capítulo de número 3 E o versículo de número 16 O Evangelho de Jesus segundo escreveu João Capítulo 3 e o versículo 16 Que diz assim Porque Deus abou o mundo de tal maneira Que deu o seu Filho unigênito Para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha a vida eterna Eu quero convidar a todos Para nós repetirmos esse versículo no 3 1, 2, 3 Porque Deus abou o mundo de tal maneira E deu o seu Filho unigênito Para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha a vida eterna Meus amados Alguns estudiosos consideram esse versículo como sendo O textual da Bíblia Sagrada Textual quer dizer o texto de ouro Esse versículo é tão importante para a minha vida É tão importante para a tua vida É tão importante para a tua vida Que todos nós Temos que saber o de qual Amém? Amém! Nós vamos agora pedir para que as nossas irmãs No 3 recitem esse versículo Amém? 1, 2, 3 Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu Filho unigênito Para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha a vida eterna Amém! Agora nós vamos ouvir as vozes masculinas Recitando este versículo No 3, amém? 1, 2, 3 Porque Deus amou o mundo de tal maneira E deu o seu Filho unigênito Para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha a vida eterna Aleluia! O irmão ou a irmã é capaz De repetir esse versículo com os olhos fechados Amém! Amém! É o texto áudio da Bíblia sacra No 3, 1, 2, 3 Porque Deus amou o mundo de tal maneira E deu o seu Filho unigênito Para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha a vida eterna Podem estar glorificando a boca do Senhor Aleluia! Glória a Deus! Podem tomar o seu assento glorificando, exalvando, bendecendo O nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo É por Ele, por Ele, por Ele que nós estamos aqui nesta noite Aleluia! Deus amamos! Deus amamos! Deus amamos! No final do mês de abril Nós começamos um estudo aqui Eu disse que nós estaríamos falando sobre a Trindade E durante todo o mês de maio Nós falamos sobre Deus Pai E o assunto é tão profundo que nós poderíamos continuar falando O mês de junho, mês de junho, mês de agosto Até dezembro, 2016, 2017 Até a eternidade nós poderíamos continuar falando sobre Deus Pai E jamais iríamos esgotar o assunto Por causa da grandiosidade do Senhor nosso Mas Deus tem colocado no meu coração E no mês de junho, nós vamos falar sobre o Deus Filho Sexta-feira, próxima passada Nós falamos aqui sobre a... Quem se lembra? A paternidade de Deus Foi isso que nós falamos? Olha! Que Deus é Pai Nós citamos aquele versículo Onde a Trindade se manifesta Quando o Senhor Jesus foi batizado em águas O João Batista E a Bíblia Sagrada diz que quando Jesus se levantou Foi retirado da água do Rio Jordão A Trindade ali se manifestou O Espírito Santo tomou a forma corpórea de uma bomba Desceu sobre o Senhor Jesus E lá do céu sobre o brano Tu és o meu filho Amado em quem tenho me comprazido Ou em quem tenho me comprazor Deus tratando dos alvos santos Amém? Pois é! Nós falamos que o Senhor é Deus Pai E hoje nós vamos falar sobre o Seu Filho Jesus Cristo Nós não vamos nos atendendo muito sobre esse tema Porque nós estamos estudando na Escola Bíblica Dominical Qual é o assunto, irmãos? Jesus O homem perfeito Quem é aluno da Escola Bíblica Dominical Quem está frequentando e estudando As lições da Escola Bíblica Dominical Diariamente Porque nós nos reunimos em classe no domingo Mas a lição é diária para nós estudar E quem está estudando a lição diariamente Já estamos estudando a respeito do Senhor Jesus Cristo Mas agora no mês de junho Se Deus nos der graça E se Jesus não vier nos buscar Nós estaremos falando A respeito de uma segunda pessoa da Trindade Que é o Senhor Jesus Cristo O Filho de Deus Que é Deus também É o Deus da Trindade também Amém, irmãos? Amém! Meus amados Esse tema Sobre Jesus Ele é tão importante Jesus é tão importante Que Jesus mudou a história da humanidade Um dia desse Eu falei isso na nossa classe de Escola Bíblica Dominical Jesus mudou a história da humanidade Para aqueles que creem em Jesus Ele mudou a história daquela vida Para aqueles que não creem em Jesus Jesus também mudou a história daquela vida Quer crer ou quer não crer Jesus mudou a história da humanidade Tal é a importância de Jesus Jesus O Filho de Deus Mudou a história do mundo Que dia hoje, irmãos? Maravilhoso! Que dia? Doze? De junho? De dois mil? Mudou, irmãos? Dois mil e quinze Tem um povo aí Que não quer aceitar Jesus Como sendo o Filho de Deus Mas faz um negócio mesmo Dá um cheque nessa pessoa Se querendo dar cinco mil De alguma coisa Vê se ele aceita Vê se o banco aceita o cheque Escrito na cinco mil De alguma coisa, meu Deus Tem que colocar o quê? Dois mil e quinze Dois mil e quinze Dois mil e quinze De Cristo Mudou a história da humanidade Mudou a história da humanidade Quem crer ou quem não crer Jesus mudou a história da humanidade Até para aqueles que não creem em Jesus Eles são obrigados E o Jesus é tão grande Que eles são obrigados a escrever Dois mil e quinze E quando eles estão escrevendo dois mil e quinze Eles estão dizendo Depois que Jesus nasceu com o homem Depois que Jesus veio à terra Depois que Jesus mudou a história do mundo A Bíblia Sagrada diz Que hoje nós vamos ler muita Bíblia Sagrada Por isso eu peço que o irmão Mantenha sua Bíblia velha Lá no livro de Lucas Evangelho de Jesus Cristo Segundo o Espírito de Lucas No capítulo de número sete A Bíblia Sagrada conta Que João Batista Ele mandou dois dos seus discípulos Até o Senhor Jesus Capítulo sete de Lucas A partir do versículo de número dezenove Até o versículo de vinte e três A Bíblia diz assim Estamos em Lucas sete e dezenove E João E é João Batista Chamando dois dos seus discípulos Enviou-os a Jesus Dizendo És tu aquele que havia de vir Ou esperamos outro E quando aqueles homens Chegaram junto dele Disseram João Batista Enviou-os a perguntar-te És tu aquele que havia de vir Ou esperamos outro Veja a resposta de Jesus E na mesma hora Quando irmão? Quando? Na mesma hora Jesus curou muitos infernidades Curou muitos males Libertou espíritos maus Deu vista a muitos cegos Respondendo então Jesus disse Ide e anunciai a João O que tens visto e ouvido Que os cegos veem Os coxos andam Os deplosos são purificados Os surdos ouvem Os moros ressuscitam E aos pobres Anuncia-se o Evangelho E bem-aventurado aquele Que em mim Não se escandalizar Glória a Deus O que é que Jesus tem feito por ti? O que é que Jesus tem feito por nós? Se não for a Jesus que eu mandei Um de nós estaremos aqui esta noite Se fosse a verdade A oportunidade aqui Quantos aqui Estariam testemunhando Que o Trona É um encontro espirituais É um efeito espírito Enferno espirituais Mas tiveram um encontro Com o Senhor Jesus Cristo E hoje a noite estou aqui curado Glorificando Exaltando Obedecendo Aquele que é Que é E que há que vir O nosso Senhor Ex-salvador Jesus Cristo És tu aqueles Que nós estamos esperando Ou temos que esperar outro? Jesus disse Vocês vão dizer O que vocês estão vendo Dica O que é que vocês estão vendo Jesus já veio E corpo humano Jesus já veio Mesmo amado Nós temos o versículo João capítulo 3 Versículo 16 Porque Deus O Pai Amor O mundo Este mundo não é Globo terrestre Este mundo é A criatura humana É o homem Sou eu É o Senhor É a senhora É o jovem O amor de Deus Não foi de uma forma geral Mas foi de uma forma particular Para com a minha vida E para com a tua vida também O amor de Deus Foi tão grande E João escreveu Porque Deus amou o mundo De tal maneira De tão grandiosidade Foi tão grande O amor de Deus Pela minha vida Pela tua vida Pela vida daquilha Romana Que o Senhor Deus A Bíblia diz Que Ele Glória a Deus Deus Ele Deus Deus Não se compra Não se negocia Não se vende Não é por merecimento Foi uma dádiva divina Foi a demonstração Do amor de Deus 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 Porque dinheiro não compra Ouro não compra Prata não compra Posição social não compra Nada compra O amor de Deus Nada compra A salvação Que foi dada Através do nosso Senhor E salvador Jesus Cristo A salvação É uma Atativa divina É o Deus Quem deu A salvação Para o homem Porque Deus Deus amou o mundo O mundo de tal maneira Que deu o seu filho Unigênio O segundo fim O segundo fim Para aquele Quem tem Todo Aquele Que nele Que nele Não Mas tenha Vida Vida Eterna Vida Vida Eterna Vida eterna Não morre nunca mais O corpo O corpo O corpo pode perecer Mas a alma Está resgatada Viva Guardada Nas mãos De nosso Senhor E salvando Jesus Cristo Porque Creio em O Senhor Jesus Porque Deus Amou o mundo De tal maneira Que deu O seu filho Unigênio Para que Todo Todo Aquilo não faz Acepção de pessoas Ele está dizendo Somente os ricos Ou os pobres Ou de pele clara Ou de pele escura Aqueles que tem Posição social Aqueles que são Indultos Não Mas aqui Toto Toto É o rico É o pobre É o branco É o negro É o tonto É o inculto É aquele que tem dinheiro Aquele que não tem dinheiro Todo Aquele Que nele É O segredo está aí É só Crer É só Acreditar É só Confiar Todo aquele Que nele Crer Não precisa pagar Não precisa fazer sacrifício Não O sacrifício Jesus já fez por mim E por você Lá na cruz do Calvário Nós só temos que crer Acreditar Na palavra De Deus Acreditar Que Deus Nos deu Seu filho E a palavra De jovem Já todo Aquele que nele Crer Não vai perecer Mas aquele que crer Já garante A vida Eterna Através De Jesus Deus 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 Jesus É Deus Para aqueles Que creem Mas ele continua Sendo Deus Para aqueles Que não Se tiver Alguém aqui Que crer Jesus É Deus Amém Se tiver Alguém aqui Que não Crer Jesus Continua Sendo Deus Ele É Deus É o Messias É o Cristo É o Enviado É o Emmanuel É o Deus Conosco É a Rosa de Sarom É o Rio dos Vales É o Sol da Justiça É a Estrela Da Manhã É o Alfa É o Ômega É o Princípio É o Pi É o Rei dos Reis Senhor Conselheiro Deus Forte Pai da Eternidade Príncipe da Pai O que É O que Era E o que Há De Vim Esse É Jesus Se Cremos Ele É Tudo Isso E se Tem Alguém Que Não Crê Ele Continua Sendo Messias O Cristo O Enviado O Emmanuel O Deus Podosco O Livro Dos Vales A Rosa De Sarom O Sol A Espera Da Manhã O Alfa O Ômega O Princípio E O Fim Rei Senhor 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 Conselheiro Deus Forte Pai Da Caridade Príncipe Da Pai O Que É O Que É O Que Que É O Aleluia É Isso Ele É Independente De quem Crê Ou Independente De quem Não Crê Ele É Ele É Ele É Ele É Ele É Ele Ele É Ele É Jesus É Jesus Jesus Aleluia 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 E o Senhor Deus Aleluia 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 E o próprio deles Testemunhou Ele Marcos capítulo 1 Versículo 11 Está lá Marcos capítulo 1 Jesus Já Vamos Aqui Quando o Senhor Deus Falou Tu és O meu Filho Amado Em quem De Contraço A Deus Deus O Pai Testemunhou Que Jesus É o Seu Filho Amado Deus Amado A Bíblia Diz E Lucas Eu acho interessante É Até dispensar Nos Alá Lucas A Bíblia Diz Que Lucas Ele foi Pesquisar O que Ele Escreveu Lucas Como Pesquisador Nós podemos dizer Que o livro De Lucas Além de ter A inspiração Do Espírito Santo De Deus É um livro Histórico Lucas Pesquisou O que Ele escreveu E a Bíblia Diz Capítulo 2 Livro de Lucas Que os anjos Testemunharam Quem era Jesus A pessoa Viva comigo Evangelho Jesus Cristo Segundo escreveu Lucas Capítulo De número 2 Capítulo 2 Do Evangelho De Lucas Diz Assim Versículo 8 Para sermos rápido Ora Havia naquela Mesma comarca Pastores Que estavam No campo E guardavam Durante as vigílias Da noite O seu redor E eis que O anjo Do Senhor Quem nome? O anjo Do Senhor Veio sobre eles Sobre os pastores E a glória Do Senhor O cercou De resplandou E tiveram Grande temor E o anjo Eles disse Não tem mais Porque eles Aqui mostraram Novas de grande Alegria Que será Para todo o povo Pois na cidade De Davi Vos nasceu Hoje O Salvador Que é Cristo O Senhor E isto Vos será Por sinal Achareis O menino Envolto em panos E deitado Numa manjedoura Veja o versículo 13 E no mesmo instante Apareceu Com o anjo Uma multidão Dos exércitos Celestiais Louvando a Deus E dizendo Glória a Deus Nas alturas Paz na terra Boa vontade Para com os homens Boa Aleluia Glória a Deus Os anjos Testemunharam Dizendo Que Jesus É o Cristo Que Jesus É o Salvador Que Jesus É o Senhor Os anjos Testemunharam A Bíblia diz Que o próprio Jesus Ele disse Que Ele É o Salvador Glória a Deus Aleluia Evangelho de Jesus Cristo Segundo escreveu João Capítulo de número 4 É uma passagem Bastante conhecida Quando Jesus Teve um encontro Com aquela mulher Samaritã Seus discípulos Não estavam Jesus Pagou ali Vem aquela mulher Jesus Pede água Para ela Todos nós conhecemos Jesus Falava Vai buscar Tem marido Não tem marido É verdade Tem cinco Já tiveste cinco Que tem agora Eu estava O sexto marido Não era dela E aí Jesus Estou vendo Que o Senhor É profeta Aí o Senhor Jesus Começa a dialogar Com ela E no capítulo 4 De João No versículo 25 A mulher diz assim A mulher diz Eu sei Que o Messias Que se chama O Cristo Bem Quando Ele vier Vos anunciará Tudo Ou nos Anunciará tudo Versículo 26 Jesus Diz Eu O sou Eu Que falo Contigo Jesus Eu sou O Cristo Eu sou O Messias Eu sou O enviado Eu sou Aquele Que veio Para mudar A história Do mundo Sou eu Que falo Contigo Vejo O amor De Jesus Uma mulher Que ela era Desprezada Discriminada Pela sociedade Mas Jesus Foi lá Para resgatar Aquela vida Também Jesus Diz Eu sou Aquele Que fala Contigo No evangelho De João No capítulo De número 10 E no versículo De número 30 O Senhor Jesus Disse assim Evangelho de João 10 e 30 Jesus disse Eu E o Pai Somos Um Eu Eu E o Pai Somos Um O capítulo O capítulo De número 14 De João O Senhor Jesus Ele tem um diálogo Com Felipe Capítulo 14 De João E João O perdão E Felipe disse Senhor Capítulo 14 De João E o versículo De número 8 Felipe disse Senhor Mostra-nos O Pai O que nos basta Versículo 9 Disse-lhe Jesus Estou Há tanto tempo Composto E não me tenho Desconhecido Felipe Quem me vê A mim Vê O Pai E como Dizes Tu Mostra-nos O Pai Não Crees tu Que eu Estou O Pai Em que O Pai Está Em mim As palavras Que eu vos digo Não as digo De mim Mesmo Mas O Pai Que está Em mim É quem Faz As obras Crê-te Que estou No Pai E o Pai Em mim Crê-te Ao menos Por causa Das mesmas Obras Jesus Quando escreve Aqui Forma corpória De homem Jesus disse Quem era Ele disse Quem era Deus Ele disse Que era O enviar Ele disse Que era O Messias Ele disse Que era O salvador Da humanidade Aleluia Interessante Amado Jesus disse Isso Aproximadamente Dois mil Anos Atrás Ou um pouco Mais de Dois mil Anos Atrás Jesus Disse Isso Há Dois mil Anos Atrás E quem Escreveu Esse evangelho Esteve Com Jesus E tem Algumas Pessoas Que estão Querendo Desacreditar Daquilo Que Jesus Falou Eu fiquei Mas Jesus Diz Eu sou Jesus Que diz Eu sou Cristo Eu sou O enviado Eu sou O Messias Eu sou O salvador Eu vou Ser Crucificado Mas eu vou Ressuscitar Eu vim aqui Para isso Jesus Deus Terminou Isso Jesus Diz Quem ele é E nós Estamos aqui Porque nós Cremos Nas faladas Do Senhor Eu fiquei pensando Amado Tem alguém Aqui Que tem dúvida De que eu sou Médico Tem alguém Que tem dúvida Levante Quem foi Que disse Para vocês Que eu sou Pessoal Alguém Falou Vocês Virem Meu diploma Quem aqui Viu Meu diploma Quem aqui Viu Minha carteirinha Do Conselho Regional De Medicina Quem aqui Me viu Fazer na faculdade Vocês Creram Porque alguém Falou Porque eu Falei Vocês Creram E tem alguns Que não querem Crer em Jesus Não querem Crer no que Jesus Falou Vocês Creram No que Eu falo Mas não Quer crer No que Jesus Falou Crer na palavra De um homem Mas não quer Crer na palavra De Deus Jesus Falou Eu sou Jesus Falou Eu sou A palavra De Jesus Basta Meu querido Irmão A palavra Do Senhor Basta Não queira Ir e ouvir Que algumas Pessoas Que não Estiveram Com Jesus Que nunca Ouviram Jesus Jesus Basta O que Ele Diz Basta Para mim E Basta Para Ti Ele Diz Eu Sou Acreditam Que eu Sou Médico Vai ser Nunca Ter visto Eu No começo A Bíblia Aí Pedro Aí Pedro Aí Pedro Respondeu Tu és O Cristo Filho Do Deus Filho Pedro Esteve Com Jesus Pedro Esteve Com Jesus Eu Uma certa Fe Jesus Havia Se Crucificado E os discípulos Se Reuniram Na Sinagoga Recentemente Nós Temos Isso Na Escola Bíblia Dominical Ao Terceiro Dia Portas Fechadas Jesus Se Fez Presente Num Corpo Planificado E Diz Para O Reunido Novamente No Mesmo Lugar Com As Portas Fechadas E Tava Ali Quem Tomé Também Tava Tomé Diz Olha Eu Só Tensei Colocar Lá 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 Eu Só Tensei Colocar Meu Dedo Lá Onde Fura Qual Isso Aí Jesus Se Apresenta E Diz Paz Seja Composto Tomé Vem Aqui Tomé Coloca Teu Dedo Aqui Vem Aqui Tomé Coloca Teu Dedo Aqui Tomé Sou Eu Mesmo Tomé Capítulo De Número 20 De João No Versículo De Número 28 Tomé Respondeu Dizendo Senhor Meu E Deus Meu Senhor Meu E Deus Meu Mesmo Tomé Esteve Com Jesus Pedro Esteve Com Jesus João Que Escreveu Esteve Rogério João Esteve Com Jesus João Era um dos discípulos Mais próximos De Jesus A Bíblia Diz Que João Reclinava A sua Cabeça No peito No ombro Do Senhor Jesus Esses Homens Que Estiveram Com Jesus São Testemunhas Oculares São Testemunhas Que Estiveram Com Ele Eles Disseram Tu És O Cristo Tu Tu És O Reviado Estamos Aqui No capítulo De João Veja O que Foi Que João Escreveu Esse Evangelho Foi Escrito Por João O João Esteve Com Jesus Versículo 30 Do Capítulo 20 João Escreveu Assim Jesus Pois Operou Também Em Presença De Seus Ensinos Muitos Outros Sinais Que Não Estão Escritos Neste Livro Estes Porém Foram Escritos Para Que Criais Que Jesus É O Cristo Que Jesus O Filho De Deus E Para Que Crendo Tenhas Vida Em Seu Mão João E Segue Com Jesus João É Testemunha Ocular Eu Vi Eu Estive Lá Eu Vi Eles Fazendo Os Milagres Portanto Eu Digo Jesus É O Cristo Jesus É O Filho De Deus Aleluia 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 Eu disse aqui Aleluia Eu sou médico Mas tem uma pessoa aqui que viu hoje em dia Tem uma pessoa que viu eu fazendo a faculdade É Testemunha Ocular Esteve presente A irmã Sônia Foram seis anos De trem Lá Na zona leste de São Paulo São Paulo Modílias Cruzes Seis anos Seis e dezessete da manhã Passaram o trem Seis anos A irmã Sônia Testemunha Ocular Nós viajávamos juntos Estudamos juntos Depois ela inventou de casar comigo E eu aceitei Testemunha Testemunha Ocular Esteve junto Eu não sei aqui se além do meu Moedivaldo Tem alguém aqui que esteve no meu consultório Eu não sei se tem alguém aqui Moedivaldo esteve no meu consultório Moedivaldo é um paciente meu Dos poucos que sobreviveram Mas o Moedivaldo é testemunha ocular Que eu sou Eu sou médico Não sei que não tem mais claro Nem tem Tem algumas pessoas Que foram operadas por mim Essas pessoas que foram operadas por mim Elas são testemunhas Oculares Eu vi Eu fui operado Eu fui consultado Eu vi o diploma dele Ele é médico Pessoas que estiveram comigo E tem alguns Que estão querendo acreditar no que Pedro disse Não estão querendo acreditar no que Tomé disse Não estão querendo acreditar no que João disse Meu irmão Pedro, Tiago, Tomé, João, Mateus Eles estiveram com Jesus São testemunhas oculares E tem alguns espertalhões por aí Para não dizer outra coisa Que não estão querendo considerar Está escrito na palavra de Deus Você nunca esteve com Jesus Vai ser que ele não é Jesus Aqueles que estiveram com Jesus Ele é o Salvador Ele é o Cristo Ele é o Nefio Eles estiveram com Jesus Testemunhas oculares Cuidado, meus amados Jesus João escreveu Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16 Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu filho de gênero Para que todo aquele que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna Não pereça